Soca, 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 tchaca, 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 tchaca Me soca, me soca, me fode, me fode Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fode em latim, bate em latim 69, fica de 4 Só tá, só tá, tão nas puta Só tá, só tá, tão nas puta Ela joga essa bunda aí, deixa Joga essa bunda aí, taca, caralho Taca, lá vai tapa Tapa, vai tapa Lá vai tapa, lá vai tapa Vai tapa Lá vai tapa Vai tapa, lá vai tapa Ela gosta, ela gosta que bate Desse rapão gostoso, caralho Ela gosta que bate, caralho Taca, taca, taca Senta de novo Então senta de novo Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4 Fode com a, pode com a parte da frente Oi? Pode com a parte de trás Mas ela pode com a parte da frente Ela pode com a parte de trás Mas ela tá, você tá dando agente Vou ficar de quatro pra receber tapão DJ Guimarcos, canalhão, DJ Tark, vadião, DJ menor da B Botando pra foder, de repente, tudo acontece de repente Soca, 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 checka, 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 checka Me soca, me soca, me fode, me fode Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Bate em latim, bate em latim, se você tem a nove, fica de quatro Só tá, só tá bom nas putas, só tá, só tá bom nas putas Ela joga essa bunda aí, deixa, joga essa bunda aí, taca, caralho Taca, lá vai tapa, tapa, vai tapa, lá vai tapa, lá vai tapa Vai tapa, lá vai tapa, vai tapa, lá vai tapa, vai tapa Ela gosta, ela gosta que bate, desse rabão gostoso, caralho Ela gosta que bate, caralho Taca, 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 taca DJ Guimarcos canalhão, DJ Tark vadião, DJ menor da B, botando pra foder, ai de repente, tudo acontece de repente Ui, DJ Tark, bota pra nesse DJ delicinha aí, hein Daria tudo pra tá aí vendo esse DJ tocar, ia descer até o chão, ao som do DJ Tark Tá gostando de brutalidade, pé de tapa bem forte Tá gostando de brutalidade, toma, 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 toma Quer agressividade, então vai tomar, vai tomar Tuca, tuca da profunda, só soco na bunda Chão de cabelo e tapa na bunda Tuca, tuca da profunda Só soco de nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Quero fuder a noite inteira Deixa eu sentar na tua piroca Passo com a língua na cabeça Vou rebolando com ele dentro Me sento esfregando a minha boceta Pode me lembrar pra sua loqueta Aqui eu tenho que tu se amarra De quatro soca na minha chota E bate com a pica na minha cara De quatro soca na minha chota E bate com a pica na minha cara De quatro soca na minha chota E bate com a pica na minha chota Quer agressividade, então vai tomar Toma, toma, toma Tocca, tuca da profunda Só soco de nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Tocca, tuca da profunda Só soco de nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Mulher só bate na cama Então novinha não fica com medo Tocca de quarto, menino e quenta rola Tocca, tuca da profunda Só soco de nuca Chão de cabelo e tapa na bunda Chão de cabelo e tapa na bunda Chão de cabelo e tapa na bunda Quando o PH seca no YouTube Fudei Chão de cabelo e tapa na bunda Obrigado.